Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Floatzum e vamos continuar aqui a nossa Vila Wilson, que está indo muito bem, aparentemente está indo muito bem, vamos mudar aqui para o próximo destino E vamos ver o que nos aguarda aqui, então a gente já começa como? Já começa indo socorrer os caras e vasculhar o que tem lá para vasculhar Beleza, os dois já foram, eles vão pegar rapidinho lá os dois primeiro, é só encostar lá que eles já ficam sendo meus A gente tem 12 de água, deixa eu ver aqui o que seria interessante a gente começar a fazer Eu preciso de plástico, que pegue com o barco, melhor do que com a boia Já trouxe mais dois Porém, como eles vão chegar agora e eu não tenho barco suficiente ainda, vamos colocar uma boia lá E aí eles ajudam Vamos ver como é que eles são, o que eles tem de bom aqui, os dois novos que chegaram O The Crab é lento, anda devagar, já não é bom para fazer esse serviço E o Silex come menos, beleza A água está indo para o saco já O barco catalite está arregaçando lá Dá para fazer mais um barquinho Vamos aumentar essa passarela Eu não consigo dar diagonal porque passa dentro da construção ali Interessante, se eu construir aqui será que acontece nada, não dá para construir Beleza, vamos até aqui para ver Vamos gastar praticamente todo o plástico fazendo isso, não é preciso esperar ele terminar de pegar as coisas daqui Por enquanto ele pegou madeira Porque aí a gente vai para a próxima tela e na próxima tela tem água disponível para a gente iniciar o processo Comida ainda dá para aguentar mais um pouquinho Estão pegando bastante plástico Preciso de mais plástico, madeira eu tenho bastante A gente vai precisar de mais plástico Aqui tem bastante Mais plástico aqui Tem mais para lá Tem mais plástico aqui Enquanto eles vão pegando lá Eu vou pegando aqui com os barcos Dá para fazer mais um barquinho Dá para fazer mais um barquinho Espera aí, aqui já tem barco Se eu construir outro barco aqui o que acontece? Agora eu fiquei curioso Não já tem um barco aqui? Tem né, ele está vasculhando lá Agora eu fiquei curioso Agora eu fiquei curioso A água já está em 4 Eu até poderia trocar de tela já Se eu quisesse Ih rapaz Ih rapaz, está se afogando aí? O que ele está aprontando aqui? Fazendo um lanche Está comendo Mas está comendo o que? Não tem comida na mão dele? Bugou aqui? Ih mano, bugou esse aqui Olha, consegui um pouco de pesquisa Eu acho que a oficina É interessante ser a primeira pesquisa Eu não acho que eu vou pegar mais ciência ali não Então eu vou ir para a próxima tela Aqui eu só vi só para pegar os dois mesmo E esse início de material Aqui eu acho que tem comida lá dentro mais só Vamos mudar para a próxima tela É, aqui a gente já começa a ir buscar água Resgatar 20 de água Resgatar e vasculhar Ótimo E agora aqui a gente já começa a se preocupar com A parte da energia Ó, energia não, desculpa Da produção de água Fábrica aqui Comida por enquanto está de boa Ainda tem uma quantidade considerável aí de comida O que que tem aqui? O que que tem aqui? Aqui é a água, beleza Tem o que além de... Já foi né? É, já foi, já pegou o combustível, beleza O outro foi buscar a água O outro foi buscar a água E esse aqui bugou mesmo Bugou, vai morrer Eiii Tá travado ali Deixa eu desconstruir aqui Já começamos bem né? O cara já está bugado Ele é bugado? O cara não, é a mina Ó, 10 de pesquisa Acho que eu vou fazer isso aqui ó, lambique solar Ele gasta bastante espaço Mas ele produz água É que se eu construir Deixa eu ver aqui Olha o tamanho do espaço que ele ocupa Eu preciso... Construir mais passarelas né mano? Senão eu não vou conseguir sair desse lugar aqui Vou ficar travado aqui Ah, dá pra construir pra cá, beleza Deixa eu buscar plástico Mais plástico pra pegar aqui 66 de plástico, muito bom Então, porque eu não sei se vale a pena ficar fazendo lenha mano E também esse alambique solar aqui Eu não sei quantos ele... Esse aqui vai morrer Essa porcaria que bugou Ó, pegou toda a água que tinha pra pegar Eu posso construir passarela... Não, eu não posso Mas eu posso construir passarela e desconstruir Olha que interessante ó Eu posso construir a passarela até um lugar Desconstruir E fazer uma construção lá Que eles ficaram a passarela como um local válido pra... Pra construir É, mas aqui deu ruim hein mano Esse boneca aqui travou Tá, vamos lá Tá, vamos lá Preciso de mais plástico Já completei tudo aqui nessa tela Então vamos pra próxima Não tem que ficar enrolando não Eu posso pegar mais gente Eu posso pegar mais gente Ou eu posso pegar o passarinho que também conta como gente né Mas eu vou pegar mais gente Mas eu vou pegar mais gente Vamos lá, vou começar resgatando Socorre os dois Ó, pedaço de metal é o que eu preciso pra fazer a minha... E alga que é pra fazer comida eu acho Tá, eu preciso de plástico Tá, eu preciso de plástico Não tem plástico na área... Normal ali não tem plástico Na área de... Aí beleza, ali tem Tem mais plástico por aqui Não, não Tem pedaço... Ah, tem mais plástico aqui ó A água tá aumentando Saiu do vermelho a água Mano, bugou isso aqui Aí, bugou mais um Ah não mano, aí não Ou é o mesmo? O que aconteceu aqui? Correu mais dois, beleza Peraí que eu vou tentar dar um save e voltar aqui Aí, beleza Voltou ao normal Nossa, mas tinha bugado bonito hein Ok Temos dois alambiques ali Eu não sei quanto que ele produz Gera uma pequena quantidade de água lentamente Beleza, iniciaram o processo ali de construção É... A comida tá baixando, mas dá pra aguentar A água também dá pra aguentar por enquanto Pronto Eu já tô resgatando pedaços de metal E eu não sei se a vela é um bom lugar pra pôr a vela aqui, viu mano Mas como eles estão construindo essa parte aqui Então eu já vou me preparar aqui pra fazer a casa de sucata Porque nela eu faço... O que que eu faço nela? Cano? Mas eu não tenho nada que usa cano ainda de construção Isso aqui eu usaria... Ah... Cabana de pesca, mano Ela usa alga pra pegar peixe Não sabia É... Mas ela precisa de rede E não sei onde fabrica a rede A churrasqueira, beleza E caminhão de comida Usa sucata, parafuso, madeira seca e plástico Importa alga e peixe Exporta sushi E peixe cozido Ah, é tipo um restaurante E usa lenha Material consumível lenha Água salgada Água salgada E gera água doce Não sei em que proporção Mas ocupa um baita espaço Vou acelerar aqui, né Aqui até amanhã Deixa eu ver se eu acho mais plástico Ó, tem bastante plástico Plástico aqui Pegou a alga Mas eu não tenho com o que usar a alga agora Vou fazer aqui a casa de sucata E eu preciso começar a me preocupar com a água agora, né Porque agora realmente Falta dois pedaços de metal Estou indo pegar mais plástico E... Eu acho que eu vou... Fazer a parte da... Começar a mexer com a água aqui, né Só que interessante seria do lado de lá, ó Porque a minha oficina está lá Aqui por enquanto Será que dá para fazer um bagulho de água aqui? Só tá plástico Caramba, ainda faltou um pouquinho ali de... De metal para ir buscar O importante é que minhas reservas de material estão aguentando, né Ó, eu acho que como eu completei todos os objetivos Eu vou ir para a próxima Eu vou ir para a próxima tela Vamos lá, vamos para a próxima Eu tenho aqui água aqui, ó Vamos para a água Ok Temos água Resgatar a água Resgatar mais pedaços de sucata E desses pedaços de sucata Vamos fazer... Três canos E três parafusos Só para deixar feito Não sei o que eu vou usar Mas... Eu não tenho lenha, né Também tem esse detalhe Vamos fazer aqui É, não cabe aqui Mas aqui cabe É difícil fazer o design da base, né? Você tem que fazer vários corredores, né? Parece mais interessante É que assim, gasta muito plástico fazer passarela Gasta muito plástico Ah, é verdade, tem que espalhar as boias de novo Vou pegar plástico, cadê? Plástico aqui Tá vendo como gasta? Nossa, gasta muito plástico Tá, a água já vai chegar, já Calma aí Vou fechar isso aqui de volta Seria interessante Seria interessante eu ter passado uma passarela aqui, né? Deu fome já no pessoal Vou começar a me preocupar com Os barcos de pesca Preciso secar peixe, né? Deixa eu ver Deixa eu ver É, não tem madeira Por isso que aqui tá desse jeito Aqui a produção não tá parada Eu vou começar a fazer lenha Sem parar E aqui Água sem parar também E vamos começar a me preparar também Deixa eu ver Não, peraí antes de fazer lenha sem parar Faz mais um pouco de corda Umas quatro cordas Aqui eu preciso de barcos de pesca Deixa eu começar a secar peixe Tá, se Se eu fizer isso aqui E eu colocar uma plataforma entre O barco Aí eu posso colocar aqui Pra secar o peixe desse lado aqui E aí ele já traria o peixe direto, né? Ele pega dez peixes, eu acho Seria um Três, pelo menos três Do varal Três varais Caramba, é difícil Determinar o que você vai fazer no jogo Com antecedência Barquinho de peixe é caro Eu preciso de mais plástico Vou fazer uma boia normal aqui Pra pegar madeira E aqui também Tá vendo? O plástico tá sempre fora do Do alcance Ok Tá pegando lá Tem bastante peixe aqui Peixes médicos Não conheço Estou produzindo água agora Finalizou O que que falta aqui? O que que falta aqui? Estou indo pegar madeira ali É, falta secar madeira, né? Madeira... Mas já vão começar a secar agora Pra gente fazer o barco Aí empurra as coisas Não tá nem aí, ó Peraí Peraí, não era barco catar lixo Ah, eles entram em qualquer lugar Que tiver espaço Entendi Eles não ficam Plugado em um local só De entrada e de saída Eles entram e saem Onde tiver vaga mais perto Interessante Preciso de comida Ó, chegou plástico Vai estar secando madeira ali Pra fazer o barco Pra começar Então aqui eu vou trabalhar com Três Se tudo der certo, né? Pra pôr mais um aqui Dá Certo? Então aqui vai ser peixe É, ficou estranho agora Porque eu pensava que o barco Saia de um lugar E ia pro outro Mas não, ele... Ele vai pra onde tiver vazio Tá, beleza, eu acho que nesse mapa aqui Já tá de boa Vamos mover pro próximo Vamos ficar enrolando muito, não? Náufrago, a vida do náufrago É se movimentar o náufrago Não pode ficar parado muito tempo No lugar só, não Vamos ver no mapa aqui Pra onde a gente vai Só que fica pro próximo episódio A gente se vê lá Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo